Ora, agora vamos falar de coisa boa? Vou dar um recadinho pra você que vem lá na Fricote. A Fricote está fechando e por isso está com super saudão, é liquidação pra ninguém botar defeito. Você vai encontrar lá na Fricote peças femininas e masculinas por apenas 60 reais. Já pensou levar pra casa, por exemplo, uma melissa por apenas 60 reais? Pois é, não perca mais tempo. A promoção começou ontem, segunda-feira, e se estende até sábado. É preço único, 60 reais. É só correr lá na Fricote, garantir o look pra toda a família, pra mamãe, pra titia, pro filho, pro maridão. Não tem desculpa, olha. A Fricote fica ali na Travessa Coronel Tancredo entre a 7 de setembro e a Magalhães Barata. É super liquidação porque a Fricote vai fechar. Então, não perca essa oportunidade, vá lá e renove o seu guarda-roupa. Olha, tem mais gente assistindo o SBT Altamira, a gente está quase indo embora.